Passei pelo passado Com o Cabaquinho Hoje passei pelo passado Não senti o ardor de queimado Passei pelas braças com cuidado Mas o fogo já estava apagado O rio pateado da cinza Em silêncio ainda quis afagar Mas sobrou uma breve brisa E mandou o desejo apagar Só me resta limpar o odor E me resta de estar com o meu chitão Pra poder sentir o calor Da frescura e do portão Quando passaram pelo passado E senti o ardor de queimado Ou o fogo foi bem apagado Ou o passado foi bem perdoado O refrão Hoje passei pelo passado E senti o ardor de queimado Passei pelas braças com cuidado Mas o fogo já estava apagado De novo Hoje passei pelo passado Não senti o ardor do queimado Passei pelas braças com cuidado Mas o fogo já estava apagado O brilho pateado da cinza Em silêncio ainda quis afagar Mas sobrou uma breve brisa E mandou o desejo apagar Só me falta limpar o odor E me resta de estar com o chitão Pra poder sentir o calor Da frescura e do portão Quando passaram pelo passado E senti o ardor de queimado Ou o fogo foi bem apagado Ou o passado foi bem perdoado Hoje passei pelo passado E não senti o ardor do queimado Passei pelas braças com cuidado Mas o fogo já estava apagado Bravo!